Terceiro episódio do Mata-Mata, o segundo com imagem e hoje aproveitámos, já que temos imagem, tínhamos que fazer algo diferente. Em primeiro lugar, Bruno, como é que estás? Muito bem, pá, nunca tive tão de acordo com este gás, meu. É verdade, ele agora... Pô, eu que normalmente tu dizes eu não concordo, tiro-te o chapéu, Bruno. Não, e repara como ele está com uma atitude inacreditável, atitude naquele homem não falha, em todo o caso, exatamente. Aquela postura... Olha quem está aqui. Quem está cá. Hoje, até quem está cá hoje. Hoje já fala. Hoje já fala, hoje já tem sol. No outro dia só fazia imagem, não falava. É verdade, é verdade. Pedro Correia, mais conhecido por Rojo, muito obrigado. Tu realmente deves mesmo estar de férias e não ter nada para fazer para ser a segunda vez que cá vens falar connosco, já que a primeira vez eu assumi que fiz merda e isso foi tudo pós, sem som. Apanhei o avião mesmo só para fazer pós. Ui! Exatamente, exatamente. Agradeço, não? Muito obrigado, agradeço o caralho, eu já sei o que é que me vai acontecer a seguir. O homem veio do Catara para vir outra vez aturar-nos mesmo. Mas eu já sei o que é que vai acontecer a seguir. Porque vais pagar o jantar hoje. Exato. Não, hoje não, digo. Mas vais pagar o jantar hoje. Não, não, hoje paga. Não, não, hoje paga. Se for preciso... Estou ocupado hoje. Hoje vim mesmo só para o podcast. Ah, hoje não vais jantar? Não, não. Oh, perfeito. Vim só mesmo para o podcast, eu não tenho... Perfeito. Portanto, podemos estar aqui duas ou três horas a falar, porque tu vieste para o podcast, portanto não interessa. Bem, mas obrigado. Já da outra vez te agradecemos. Agora agradecemos-te duas vezes, porque é de facto um privilégio termos-te aqui. Obrigado. Pela tua vivência, pela pessoa que também és e, portanto, e pela, digamos, a abertura que tiveste de sentar connosco. Exatamente. E já agora estás muito bem vestido. Essa camisola fica-te muito bem. Exato. Assenta-te numa luva, portanto, acho que sim. E hoje é um dia que eu estou... Para que vá. Exatamente, exatamente. Já agora, diz-me uma coisa. É um lema que tu levas muito na tua vida, já que pegaste nesse lema. Diz-me. Levas muito esse lema na tua vida, o nunca desistir. É, porque da onde a gente vem não pode desistir, porque da onde a gente vem, eu falo assim em geral, porque a oportunidade da onde a gente vem só passa uma vez. Se não pegaste essa oportunidade, é difícil passar outra vez. Exato. E para quem não está tão atento, embora houve mundial, ouvimos-te falar para as televisões portuguesas algumas vezes, portanto, só quem não está atento é que não está a par daquilo que também foi uma parte do teu percurso. Tu vieste de uma formação do Benfica, não é? E depois toda a tua vida deu uma volta tão grande que acabaste, se calhar, nunca sonhaste que ias... Não, ou na altura sonhavas, mas depois se calhar pensaste que não ias conseguir chegar a um mundial, como é que seria possível? E de repente o Never Give Up deve ter entrado aí na cabeça de uma maneira que tu simplesmente chegaste lá, não é? Sim, graças a Deus. Mas tudo começou quando eu comecei a jogar bola aqui na rua com meus irmãos mais velhos e depois tive a oportunidade de ir jogar para o meu Martins, onde joguei dois anos, dois, três anos. E depois, aos dez anos, fui convidado para jogar pelo Benfica. E quando eu comecei a jogar futebol, sempre tinha na cabeça que tenho que ser jogador de futebol, tenho que ajudar a minha família, tenho que ser profissional um dia. E, graças a Deus, o Qatar deu-me essa oportunidade e abriu-me essa porta, onde hoje em dia sou um jogador profissional e sinto-me muito orgulhoso do caminho que fiz até agora. Mas Pedro, como é que surgiu essa situação? Estavas lá já há alguns anos? Surgiu a hipótese de teres a nacionalidade, suponho? Sim, sim. Quando eu cheguei ao Qatar, tinha 19 anos, onde representei um clube de 5 anos, o Alali. E depois foi o Alçado que comprou-me e fui para o Alçado. Passado 5 anos e meio, a federação veio falar comigo e convidou-me para jogar pela seleção. Não pensei duas vezes. Exato. Falei com a minha família, com o meu empresário, são as pessoas mais próximas de mim, todo mundo aceitou e eu. Olha, falaste aí da família, que é obviamente uma componente importantíssima nas nossas vidas e de um jogador também especial, porque nestes casos que vais para longe é a única L que tu tens praticamente de ligação. A adaptação como é que foi? Não foi assim tão difícil como as pessoas pensam, porque o árabe, falas a língua árabe, ou vais para um país árabe, as pessoas, ou vais para um país árabe, pensam muita coisa, guerra, essas coisas, mas graças a Deus foi fácil, porque eu sou uma pessoa onde consigo-me adaptar bem em qualquer lado e a ajuda do meu empresário sempre perto de mim e depois fiz amizades lá e foi mais fácil do que eu pensava. Por falar em adaptação, tu começas como extremo avançado, certo? Toda a tua formação, como é que se passa depois daí para a central? Ou seja, como é que tu geriste? Como é que isso aconteceu? Conta-nos lá um bocadinho essa... Por acaso, tem curiosidade. Foi tudo através de um jogo que estava no Farense, aí um colega meu foi expulso e no próximo jogo não tínhamos nenhum jogador, aí o meu treinador, o Miguel Serródio, adapteu-me para jogar a central aquele jogo e graças a Deus consegui fazer um bom jogo e desde aí ele sempre me adaptou à lateral e à central e sempre trabalhou, trabalhou muito. Eu cresci nessa posição e ajudou-me muito e depois desde aí até hoje sempre jogo à central, à lateral e... Diz uma coisa, achas que é natural um jovem, tu devias ter uns 17, 18 anos, que fazia extremo, porque extremo para lateral hoje em dia vê-se bastante. Mas de avançado para central, como é que um jovem de 17, 18 anos de repente encaixa isso e percebe que... porque toda a gente gosta de marcar golos. Toda a gente gosta de levar as pessoas à loucura. É verdade. Não que tu fiques privado disso, mas é muito mais difícil, a tua missão ali é impedir que a tua equipa sofra golos. Como é que um jovem de 17, 18 anos gera isso na sua cabeça? Não é fácil, mas quando tu tens atitude e tu só queres jogar e jogar e jogar, nem pensas qual é a posição que tu tens. E és humilde, és humilde para aprender também, não é? Sim, sim. Porque o que acontece muitas vezes é que, e principalmente nessas idades, que nós achamos que somos já os maiores, não aceitamos porque achamos, não, eu sou avançado, é avançado que eu quero jogar e perdes oportunidades muitas vezes, não é? Hoje em dia eu vejo muito isso, mas naquela altura eu só queria jogar e ajudar a minha equipa e o treino apostou em mim, eu aceitei, joguei e graças a Deus, se calhar por ter mudado posição, eu cheguei onde estou hoje, se calhar se tivesse a ponta de lança, se calhar não era, não tinha jogado assim. O caminho é o quê? Não oportunidades. Normalmente está escrito, como eu costumo dizer, e quando tem que ser, tem que ser. Tem que ser, tem que ser. E tu hoje em dia olhas para os jovens e vês essa abertura na cabeça deles, ou, eu vou-te confessar, eu olho para um jovem hoje em dia, muito pelas redes sociais temos acesso a isso, e muitas vezes só por ser chamado a fazer um treino para a equipa principal o deslumbramento é tão grande que parece que dali a coisa pode tremer. Tu também olhas assim hoje em dia e percebes o quão diferente eram os teus tempos na altura e o quão são hoje para os jovens que neste momento, penso eu, estou sempre um bocadinho mais perto de lá chegar, mas depois daqui até ali falta um degrau importantíssimo que está normalmente na cabeça. Eu acho que no meu tempo era mais difícil ter essa oportunidade que os jovens têm hoje. Hoje eu acho que, também não sou assim tão velho, mas o tempo assim, eu vejo que era bem difícil um jogador de 16 anos ir à equipa principal treinar. Hoje eu já vejo 15 anos, 16 anos já estão ali a treinar e eu gosto disso, porque os jovens têm que ter oportunidades na vida e precisam dessa moral para chegar lá em cima, que não é fácil. Se tiverem essa oportunidade já vão ter mais ambição de treinar, mais força, mais vontade, mais garra de chegar ao topo e eu acho que tem que continuar a fazer isso da oportunidade aos jovens, porque principalmente aqui em Portugal vou falar daqui, porque nós cada esquina nós temos 10, 5 jogadores que só precisam de oportunidade e se tiverem essa oportunidade vai, Portugal vai crescer, vai aparecer vários jogadores, os meninos vão ter mais motivação de sair de casa, de ir treinar, de estarem no bairro ou em casa em qualquer lugar, estarem sentados a ver televisão, se tiverem essa oportunidade e os clubes darem a oportunidade dos meninos jogarem e treinarem em boas condições de treinamento, vai ser muito bom para a formação de cada clube e mesmo para o país que vai aparecer vários jogadores e mesmo para nós que somos do bairro vai ser muito bom porque a gente só precisa mesmo de uma oportunidade para mostrar o nosso valor. Eu como posso estar a falar no futebol e como música, boxe ou qualquer cena. Sim, sim, sim. Diz-me uma coisa, jogar mundial deve ser uma coisa do outro mundo, não é? No país, neste caso no teu país, não é? No meu país, já, no meu país. Tu sentiste mobilização, obviamente, de todas as vezes. Mas espera, espera, só um segundo, Qatar é vermelho, não é? É. Mas espera aí que isto, este verde está a me irritar. Ah, mas verde, mas porquê que eu estava a conferir? Ah, ele nem reparou. Eu estou com vermelho, mas e agora estou com o quê? Agora estás vermelho, agora é a cor do, eu vou mudando que é para isto ser dinâmico. Ok, mas porquê que não mudas o teu tamanho? Não, não, deixa estar. Bem, estou a sentir que isto aqui há tratamentos diferentes, é? Não, não, mas espera aí. Continua lá, já está a cor preferida dele. Por acaso é a minha cor preferida. Valeu, 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 tudo bem. É, jogar o mundial foi entrar dentro do campo e pensar, pô, consegui. Veio tudo à cabeça, tipo, de onde é que eu vim, o que é que eu estou aqui a fazer agora, aterrei aqui, de repente. Tudo, 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 antes do árbitro apitar. Passou a decidir, tudo, 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 tudo. Fala-se quando estamos a morrer que vem a nossa vida à cabeça, não é? Antes. De um momento e foi o que tu fez isso. Uma coisa sinistra, nunca, arrepiado mesmo. Eu entro e penso, pô, comecei a jogar bola onde? No campo dos meus irmãos, baliza de madeira. Claro. Hoje estou aqui, bola rota, me arrebentava. Vou jogar o mundial. As pessoas que eu amo estão aqui ao meu lado. Pô, conquistei. Um puto que veio do baile, dificuldades e conquistei. Sim, sim. Hoje conquistei mesmo. Hoje posso olhar para trás e dizer... É. É. Valeu a pena, não é? É, valeu a pena o esforço. Valeu a pena tudo o que passaste. Tudo, tudo. Aquelas santos de manteiga que a gente falou há bocado. Qual é que é o peso que a Bifana teve para aquilo que tu és hoje em dia? Mano, fome é fome. Hoje em dia já não fome. Não, fome é fome. Treinar com fome não dá. Sair do treino com fome não dá. E muita gente ajudava-me a não ter fome, a não ter dificuldades. E agradeço isso a toda a gente. Muita gente sabe disso, não preciso estar aqui. E uma santos sempre faz diferença na vida de uma pessoa. E lembras-te disso no momento em que pisas pela primeira vez o jogo do Mundial e estás onde estás a ser visto por toda a gente? Estás onde qualquer jogador quer estar? É, é. Tudo veio à cabeça. Falo por mim, não é? Ou aos outros, mas tudo veio à cabeça. É mesmo? Tudo, tudo, tudo. Mesmo quando quis desistir de futebol também, tudo veio à cabeça, mano. Quiseste desistir do futebol? É. Quando eu perdi a minha mãe, tinha 16 anos, e só. Agora não dá. Tinha que trabalhar para pôr comida em casa. Isso, é. Mas, graças a Deus, aos meus irmãos, aos meus amigos, à minha família, deram um up. Aquele mesmo, never give up. É, vai. Vai atrás. E como é que de repente se dá o chip para não olhar mais para trás e só olhar mais para a frente? Em que é que tu agarravas? Minha força da minha mãe é dizer, olha, a minha estrela da sorte está aqui agora. Minha chegou mesmo. E ela está aí. Sempre acompanhei, graças a Deus. A estrela da sorte mesmo, consegui alcançar. E hoje olho para trás, gostaria que ela estivesse presente para ver o puta crescer. Ela está, de alguma forma. É, mas está presente na mesma e é fudido. Mas, graças a Deus, todos estão bem. Isso é o mais importante hoje em dia. Pedro, e diz-me uma coisa. Desculpa lá, a gente nem pensámos sobre a conversa, mas... Está, mas natural eu até estou todo arrepiado. Diz-me uma coisa, por curiosidade. Tu no Catara conviver, partilhaste o balneário com o Xavi. Tiveste como treinador o João Ferreira. Sim. Treinador como o Xavi. O Xavi como treinador, exatamente. De um como o outro, o que é que retiras? O que é que tu sentiste de trabalhar com estas pessoas? Cada um, à sua medida, tem um peso grande, não é? Sim. O que é que eles foram para ti? São exemplos. É o professor Josualdo Ferreira, eu chamo-lhe professor mesmo. Eu, quando cheguei lá, tinha algumas dificuldades ainda. E hoje olho para o lado e disse mesmo, aquelas conversas, aquelas... É que era um pai, não é? A idade que tem, para já é logo um respeito diferente, não é? Aquele burro que ele me chamava dentro de cama toda hora, ajudou-me bastante e isso... Agradeço muito a ele mesmo por ter ajudado e ter-me dado a oportunidade de jogar sempre. A médio centro, a lateral direito, eu só queria chegar e... Só agradeço e aprendi muito mesmo. O tio Xavi, máquina. É pá. É pá, gostava tanto poder chamar. Como jogador nós sabemos, não é? Gostava tanto poder chamar o Xavi tio Xavi. Tio. Já viste este gajo? Vem pá que humilhar-nos, meu. É pá, pronto. O tio Xavi. Ganhou esse direito, não é? Ora, isso é saber. Pode chamar tio, pode chamar irmão, pode chamar... Bota a Xavi. Aquilo que nós sabemos do Xavi, não é? E portanto ele deve ser um bocado mais novo que eu, mas eu vivi a acompanhar a evolução dele como jogadora, era do outro mundo, não é? Fundamentalmente porque tornava simples o complicado. Para ele não houve instituições difíceis. Para mim jogar com ele era o mais fácil. Eu recuperava a bola e dava nele. Então olha, lá resolve tudo. Isso é mesmo verdade, não é? Quando nós jogamos com um grande caráter... É tudo mais fácil. Tudo fica mais fácil. É tudo mais fácil. Como se costuma dizer a bola que é mais redondinha, a relva pode estar uma merda mas está a paradinha. Às vezes o Josualdo, como eu disse, ele jogava médio e cento e ele jogava com dois. Era eu e mais colegas. Eu e ele, às vezes, ele jogava a dez, eu jogava... Ou varrias e entregavas. Entregavas, resolve. Não é preciso de cheiros, eu defendo. Eu limpava, dava a bola e era tudo simples. Isso é um descanso, meu. Tudo simples, meu. Ele jogava assim. Um gajo é assim... Toda hora assim. Uma pessoa como ele... Sempre assim. Tem que ser um tipo de inteligência acima da média. E como treinador também, esta é a inteligência que o Pedro fala. Isto é a inteligência. O não sair do sítio e estar com os olhos de um... Fazer os outros correr. Eu não tenho que correr. A bola é que tem que rolar. Era sempre assim. Mesmo como treinador, o mais importante para ele é a posse de bola. Ele não quer saber. Posse de bola sim. Mas isso é a escola deles, não é? É a escola deles mesmo. Nota-se mesmo que isso... Eles crescem com isto e vão morrer com isto, não é? Mesmo a pré-época era só com bola. Só com bola. A gente não corria. Só com bola. Mas... Diz uma coisa. Quando tu jogavas com ele, enquanto jogador, tu sentias algum treinador nele, dentro de campo? Líder. Nem nos jogos, nos treinos. Mas sem se impor. Não precisa se impor. Há gritos, não é? Natural tudo. Ele nunca grita. Mas com treinador grita. Mas com o jogador, ali sempre, 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 sempre... Sabia separar um lugar e outro. Líder mesmo. É um líder mesmo. E ele mesmo, mesmo depois de fazer a carreira que faz... Não mudou nada. Nada? Nada. Chegava a voltar... Eu jogo agora, hoje, o Santi Carzola. Sim. É outro. Estive no Villarreal, no Arsenal. É outro, mano. São pessoas... São gajos que já não precisam provar nada a ninguém, não é? Portanto, não precisam de ser magro. É, jogam muito. Hoje, até hoje, um dia eu jogo com o Santi há três anos. Não sei qual é o pé dele. Se é esquerdo, se é direito. Incrível. Ele está a jogar em posição? Eu jogo onde eu quero. Dá-lhe só a bola. Ele era extremo, ele era extremo direito, não é? Não, dá 10, extremo, centrado. Faz, dá-lhe a bola e ele resolve. É fácil para eles. Eu não sei de onde é que eles veem, é tudo fácil. É mesmo, são predestinados completamente. E dentro disso, tens alguma coisa que te marcou dentro, enquanto o Xavi, como treinador, como teu treinador, alguma coisa que te marca? É que nos possas contar, alguma coisa? A vontade dele ganhar. Dava um sangue a um gajo. E o que é engraçado é que ele já tinha ganho tudo, não é? Ele, quando chegou ali, já tinha conquistado tudo. Como jogador. Como jogador? É, não só a Liga dos Campeões que tivemos um pouco a bater na porta, mas se dois quiserem vamos ganhar. Como jogador, como treinador, o sangue que ele dava, nós dois anos sem perder um jogo. Sangue, sangue, é como, tínhamos um rival do Healy, antes a gente sofria com essa equipa, sofria, hoje quando o treinador era tudo fácil, surra que a gente lhes dava. Era batucada. Batucada mesmo forte. Era fácil com ele. E tu dele conseguias distinguir a parte da motivação da parte do treino, da tática? Ou seja, o que é que pesava mais para ti enquanto jogador? A tática, mano. Taticamente, e há uma cena que eu antes queria fazer tudo à pressa com ele, quando ele não era treinador, fazia tudo à pressa. Eu disse, calma, respira. Eu pegava a bola e já... Ele disse, não, pega a bola, respira, quantos jogadores tens no campo, quantos têm à tua volta? Se tem aqui cinco do teu lado, direito, podes meter a bola lá do lado esquerdo, senão não vai ter ninguém. E era tudo mais... Para mim era tudo mais simples. Parece que ele mostra-nos um jogo diferente, não é? A simplicidade do futebol. Olha, e ele... Devia ser giro ver... Ele disputar uma coisa qualquer com o Guardiola, por exemplo, não é? Porque eles, segundo, devem manter contacto. Não, são tropas, os gajos. Estes no troco. Se ele é muito tropa, imagina do Guardiola. Pois, exato. Se trocam mensagens comigo no WhatsApp, também trocam com... São tropas, os gajos. Tu vês alguma coisa de Xavi enquanto treinador que também vês no Guardiola ou são completamente diferentes? Eu acho que não. Press on loose. Aquela tática que o lateral agora com o Guardiola mete os tons a jogar a médio centro. Jogar com três defesas, dois médios centro. Ou fazer com o Cancel, não foi? Também jogou umas vezes a médio centro, lateral centro. As alas apertas, só para atacar. A gente já jogava sempre com o Xavi, mano. Isso é tudo, Guardiola. Foi tudo coisas que ele absorveu. A escola do Barcelona. Não é a escola, mano. Cruyff. A escola do Cruyff, Barcelona, isso tudo, mano. E tropa-chave, é mesmo. Estou feliz para o gajo, não é? É. Eu acho que o melhor ainda está por vir, no caso dele. Repara numa coisa. Ele pegou num Barcelona morto. Não, morto não. Não, estás a falar a nível financeiro também, não é? É. A tudo. Todo o nível. A todos os níveis. Ele pegou numa equipa completamente destruída, não é? É. Com um rival que é o Real Madrid. Não é um rival qualquer. O principal rival é o Real Madrid. E ganha o campeonato. Esse mesmo odeio o Real Madrid. É? É uma rivalidade. Eu acho que o rei dura. Seteu essa, pá. Mas eu acho que eles crescem com isso. Eu acho que eles crescem com isso. É a mesma coisa que o do Rio. Quando a gente jogava com... Ódio. Mas repara, o Puyola é exatamente igual. É muita rivalidade. E todos esses gajos crescem com essa... Não viste agora o Guardiola, quando ganhou, houve uma fotografia dele com quatro, assim? Sim, mas depois ao mesmo tempo não vês um jogo sujo. Não, e não estravazam. Não vêm cá para fora em si. Não, não. Ele não gosta disso. Porque eles são cavalheiros. Porque eles vão jogar bola, posse de bola, jogar, marcar, está a 10, marca 11, não quer saber. Ele só quer mesmo perder tempo. Ele não gosta de perder tempo. É. Nada. Ele quer jogo limpo e aproveitar. E diz-te uma coisa. Como é que tu... Claro que sem bola não fazes golo. Mas quando é só o posse de bola, só o posse de bola, aquilo que ele quer tanto, só o posse de bola, tu tens tempo para ter a bola no pé ou ele nem se te dá? Podes dar dois, três toques ou nem se... Há toda a liberdade do mundo. Há toda a liberdade do mundo. Ou seja, quando aquilo começa a fluir é natural. Fluir natural. Já nos conhecemos, mano. Aquilo que ele fez com a gente... Eu vou dizer... Eu jogava assim. Ah, sim. Já sabia onde estava o meu colega. Era fácil. Estou-te a dizer, o que ele fazia, o que ele falava para a gente, o que ele indicava, o que ele mostrava, tornou o futebol fácil para mim hoje em dia. Estás entendendo, mano? A maneira que ele faz, a maneira que ele ensina, tornou o futebol fácil. Isso que eu estou-te a dizer hoje é... Solti está aqui. Pá. Fechava o olho. Está. Minha o olho está. É. Sabes que no primeiro ano em que o Roró é treinado pelo Xavi, depois nós fomos jantar ou tapas ao rio, ou almoçar... É, almoçar, almoçar. E eu perguntei-lhe assim, então o Xavi, vai dar treinador ou não? E ele vira-se, bem chateado mesmo. Então, já é muito mais treinador que outros treinadores. Mas logo assim... E eu só me calei no meu canto. Já nasceu com ele, não é? Já nasceu com ele, não pergunto mais nada. Olha, não tem nada que queiras falar mais hoje? Não pá, eu estou tão contente que acessei de falar de tudo e... Imagino que estejas super contente. Já agora fazer uma pergunta aqui, o Roró, aproveitar que ele está cá pela segunda vez. Sim. Para quem só começou a ouvir isto agora, puxe para trás, que eu não vou repetir. E a pergunta que eu tenho para fazer é muito simples. Tu acompanhas campeonato português? É. E o que é que te mais surpreendeu, agora que isto já fechou as contas? Futebol que o Benfica praticou este ano, surpreendeu-me bastante mesmo. Fiquei feliz porque eu sou benfiquista, não é? Posso dizer, não é? E fiquei feliz porque o Benfica ganhou o título este ano e foi merecido. E o que é que tu tens a dizer? O facto de nós termos visto um treinador a usar durante o ano 12, 13 jogadores. E de repente... É mesmo isso que estás a ver? É uma imagem que estamos a ver aqui do Otamendi a levar com o painel de felicidade. Se isto fosse no dragão, se isto fosse no dragão era penalti, não é? Falávamos disso há bocado, que se calhar a parábola estava o jogo a trazer a penalti. Quem não está a ver, está só a ouvir. É a imagem do Otamendi a pegar na taça e os colegas todos empurraram o painel e... Pinha-lhe-te a partir do pé, basicamente. Mas estava-te a perguntar, como é que é de repente tu olhares para a festa e veres aqueles jogadores que nunca foram utilizados e que poderiam ter sido utilizados a festejar, a abraçar o Schmidt, a mandá-la ao ar? Ou seja, vês alguma relação disto enquanto o lado humano do treinador? É normal. Estiveram lá o ano todo treinar na chuva, frio. Estiveram sempre presentes, dá tudo para a equipa melhorar. É normal. Não podemos jogar todos. É complicado. Mas quando ganhámos, ganhámos todos. Estive lá contigo, treinámos contigo, ajudei-te. Por isso é normal mostrar felicidade e partilhar felicidade. É um título nacional, por isso não dá para mostrar a azia nessa altura. Sim, exato. É normal que não tenhas jogado, mostrar-se a azia que não tenhas jogado, mas é o clube, é o teu trabalho e infelizmente não jogaste muito mais. Pronto, aquilo que eu fiz calhar ajudou para conquistar o campeonato e vou mostrar a minha felicidade. Pronto, não há mais. Qual é o jogador que mais te identificas ali daquela equipa? O Grimaldi. É a apostar. Praticamente a mesma posição e, mas, curto bem atrás. O Grimaldi que até o último segundo foi... Foi um exemplo. Eu acho que foi... Sem dúvida. Eu disse aqui o que achava por causa de uma atitude que houve e porque acho que se pode perder um grupo às vezes. Mas também disse na altura, e acho que tu também, que ele realmente teve um comportamento profissional toda a época, não é? Exato. Fez a melhor época. Acho que a tática também o favorece bastante. Mas nada a apontar. Realmente ele fez uma grande época e este jogo, mais uma vez, acho que... Não, cumpriu. Cumpriu, sempre, sempre. Sim, não se pode apontar. Não, sai de cabeça erguida. Nesse aspecto não há dúvida. Não foi bom, mano. Ele fez o que fez durante os sete anos. Agora tem que... Fecha a vida. Claro. Isso aí, isso aí, não há dúvidas nenhumas. Não há dúvidas nenhumas. Mas pronto. Parabéns aos que... Desculpa aí. Parabéns aos que... Estou a olhar aí aqui para... Não, não, não. Podes ficar mesmo aos que... Ui. Ui, o que é que está aqui a passar? Não, é pá. Desculpe. Aqui já só se fala de Benfica. Aqui já só se fala de Benfica. Ainda fazem isto... Espera, 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 espera. Não, veste, veste, veste. É? Ah pá, vestimos mesmo. Vamos embora, pá. Podem falar os dois. Brincadeira. Podem falar os dois. Este é uma brincadeira, irmão. Meu Guilherme. Eu estou sempre a criticar, porque aqui não se fala de mais nada senão de Benfica. Não me deixam falar de outras coisas. E tu ainda vens incendiar mais e vens fazer isto. Está bem? Ficou bonito, ficou bonito. Sai das novas ainda por cima. É nova, meu. Ah, finalmente há aqui alguém bem vestido. Não sei se estou um chumaço ou não, mas estou bem, não é? Não, está bonito. Estou bem, não é? Estás bem, estás. Malta, estou bem. Estou só a cara. Olha, neste gajo. Ai, 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 ai. Olha, entretanto... Parabéns pelo título. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi merecido. E agradeço, gosto muito quando dão os parabéns, porque realmente é muito suado. Um gajo andar ali de norte a sul, leja a leja, a caminhar com eles, mas no final compensa. Tu fazes parte disso. Opa, obrigado. Parabéns. Bem, agora não quer dizer mais nada, continua tu. Ficamos por aqui, então. Não, por mim, continuamos. Se calhar, se calhar podíamos começar a falar. Estou só maravilhado. Podíamos seguir o... É, é verdade. O alinhamento que normalmente fazemos, que é o Jogos dos Três Grandes. Exatamente, deixe-me dizer que, por acaso, em relação ao jogo do Efica-Santa Clara, ninguém acertou no nosso prognóstico. Acho que foi um jogo muito fechado, a data altura até sentia, se calhar, a equipa um bocado nervosa, ou então já está, não vale a pena. O Santa Clara também não conseguia... A motivação também, o Santa Clara... Exatamente, por acaso, cumpri o calendário. Mas achava... Foi um jogo sem grande história, já se esperava. Mas achava que ia ser um 5x0, 6x0, 7x0, por exemplo, ou seja, achei que a capa tocada ia ser maior. Acho que os jogadores do Benfica também devem ter começado a entrar no registro de festa, não é? Não, também já 3x0... Vais bater mais... Não, também deve ser isso aí que foi. Agora, o que... Epá, queria só aqui reforçar a imagem que eu acho que o Schmitz deixou durante a época e que aqui ficou vincada, que é a boa gestão de recursos humanitários, que ele faz, em termos motivacionais. Epá, acho que é interessante chamar um jogador da formação, neste caso o guarda-redes do Samuel, e metê-lo a jogar. Quer dizer, acho que é um... Tem um simbolismo... Exatamente. Desculpou-lhe todo por isso, vês? Exatamente. É um simbolismo que acho que é importante e que fica na retina de todos os que viram. E portanto, acho que sim. Aliás, eu acho que... Desculpa. Isto tem muito cunho... Isto tem muito cunho do... Não estou... Não, é muito músculo. O outro também é jogador assim? É verdade. Aquilo é muito músculo, sabes? Continua, continua. Não, o que eu acho é que aqui de facto há muito cunho do treinador, epá, porque ele conseguiu fazer uma coisa que eu achava que era impensável, que é jogou praticamente a época toda com 13 jogadores, 14 jogadores, e conseguiu manter ali um bom ambiente no plantel, e portanto, acho que sim, mas este jogo acho que foi sem histórico. Sim, mas sobre isto eu faço-te uma pergunta, que é, achas que é possível no próximo ano, e já que assumiste aqui que és benfiquista, este tipo de gestão de balneário, é mais fácil ter insucesso ou ter sucesso no próximo ano? Ou seja, vamos para o segundo ano de seguido. Depende da mentalidade dos jogadores. Se tiver duas, três cobras, enfim. É. Depende da mentalidade dos jogadores que estão ali dentro do balneário, se tens um bom grupo, uma boa família... Mas como é que tu geres a cabeça de um jogador que nunca joga, que treina, que está lá e que... Ou seja, eu acho que funciona enquanto os resultados aparecem. Quando está tudo bem, ninguém quer saber, mano. Não, até pode querer saber, só que não tens moral para falar. Isso também é verdade, mas... Não tens moral para falar porque está a funcionar. Agora, quando começa a correr mal, começa a haver aquelas... Sim, mas a Ásia existe. A Ásia existe. E de repente, e de repente... Mas para ter a nada também é fudido. Tens que ver a vida deles. Só podem jogar 11. Sim, mas... E o Benfica, na verdade, precisa de um jogador mais para o banco. Sim. As opções, precisa de mais opções. É difícil de meter no capacete do gajo. Não, isso eu acho que sim. Isso eu tenho a certeza. Agora, o que eu questiono mais é se, por exemplo, vocês acreditam em 36 jogos em que a equipe é sempre a mesma, a tática é sempre a mesma, quer dizer, se vocês acreditam nisso, se realmente existe. É outra história. Uma coisa é teres os jogadores que não jogam e tal. Os jogadores fazem parte da... Sempre. Eu ponho no papel do treinador adversário. Na verdade, o treinador adversário já sabia quem era a equipa que ia jogar e a tática. Portanto, é aí é que eu coloco as questões. Voltando à chave. Pelo menos o nosso grupo era assim. Nunca havia essa aizia. Ninguém sabia quem ia jogar. Primeiro, uma hora antes do jogo aqui, ele metia a equipa e jogava e dava sempre pelo 11. Tu podes vir no Barcelona e hoje em dia, praticamente, não é sempre o mesmo 11. E o capitão? É sempre o mesmo? Eu não quero saber quem é o capitão, quem não é o capitão, quem é a estrela da equipa, quem não é a estrela da equipa. Se tens que ir para o banco, vais para o banco. É mais um, né? Depende do jogo. E taticamente, mudava? Jogo para jogo ou? Sempre. Pois é isso. Pai, eu acho que isso é fundamental. Mas atenção, se calhar o Benfica ali, as dinâmicas mudam, pelo menos eu não sou um gajo que olha para o futebol e consegue ver as peças como se fosse um xadrez ou um puzzle, mas eu senti que durante este ano nós jogámos sempre da mesma maneira, ou seja, sempre com a mesma tática, sempre com a mesma dinâmica, fosse com quem fosse. O que me deixou muito entusiasmado foi principalmente naqueles jogos europeus em que jogámos contra um PSG que tinha Messi, Neymar, Mbappé e ele não queria saber, vamos jogar de igual para igual, eu bato no teu olho, tu bates no meu e não quer saber. No final a gente fala. Era assim que ele encarava a equipa. Funcionou. Funcionou. Se, no vosso caso, se acreditam nisso no futebol de hoje em dia, em que é tão fácil analisar uma equipa. Ou seja, às tantas parece que mais um bocadinho e as pessoas já sabiam, os outros adversários já sabiam como é que nós íamos jogar. E eu, lá está, não sei se muitas vezes é a minha embirração, sou eu que estou aqui meio embirrado com isso ou se realmente é uma realidade. Eu acho que vamos ver na segunda volta, na segunda época é que consegues perceber. Vamos, é, dá-nos as melhores conclusões sobre isso. Já, mesmo. Olha, queres avançar, não é? Sporting e Israel, aqui o Bruno acertou no resultado. Bruno, estás em grande. Parabéns. Ótito. Ouve, e vou-te dizer, continuas a dizer coisas acertadas hoje. Certo. Até a postura que estás em grande hoje. Mas estou a sentir falta dele, sabes, isto está a ser estranho. É fixe porque adotaste, tiraste o som a ele só. Já, 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 já. Mas não é mau. Não, mesmo assim o... Está bom, não é? Está bom, sim. Não vamos é ter views. O TikTok vai ter uma baixa grande, que efetivamente... Mas temos-lhe pedido um vídeo qualquer. É isso, a gente depois vai lhe pedir. Exato, exato. Já que não temos nada, mas é isso mesmo. O Mister acertou, portanto o Sporting 2-1. Mas, por causa, foi um jogo engraçado. Não havia nada a disputar. O Sporting ia perdendo, mais um bocadinho. Mas, pronto, lá deu a volta e também sem grande história, acho. Sem grande história, um Vizela muito por cima do jogo, eu às tantas achava... Vizela que jogou bem nesta época. O Vizela ia... Fizela que foi organizado, jogou futebol. Pensava-se que quando perdeu o treinador, como é que se chamava agora? Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco, que ia haver uma grande quebra, mas eu acho que eles mantiveram-se bem com a mudança de treinadores. O que é que tu achas do Ruben Amorim? Acho que é... É um bom treinador, porque ele tem feito... Ele já fez e tem feito no Sporting. Acho que não tenho nada a apontar. Nós na semana passada só fizemos aqui uma crítica à postura que ele tem constantemente... Conferência da imprensa. Nas conferências a dizer, pá, se não quiserem eu vou-me embora. E eu fui crítico nisso e acho que... Pois tu e eu. Tive crítica. Agora teve outra postura. Ele agora fez uma coisa diferente. Então... No final do campeonato. Que foi... Chegou à sala de conferência da imprensa e disse... Já informei o presidente, coloquei o meu lugar à disposição. Porque não conseguiu os meus objetivos. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito no futebol. Ou seja, isto sim é de aplaudir, não é? Porque, por um lado, os dirigentes que muitas vezes nem percebem de futebol, provavelmente, despedem um treinador por dar cá aquela palha, só porque não houve resultados de 3 ou 4 jornadas. Por outro lado, ninguém assume as responsabilidades. E o Ruben, ao fazer isso, assume uma responsabilidade e eu acho que só lhe fica bem. Porque são sábios, são entidades que têm que ter resultados e, portanto, cada um tem as suas responsabilidades. Seja dirigente, seja jogador, seja treinador. E isso faz-me lembrar uma situação que aconteceu este fim de semana que eu acho que é chocante e que não devia acontecer. Que foi no jogo Estoril Marítimo. Ou o treinador do Marítimo. O treinador do Marítimo, que vai ter que jogar um play-off para a equipa dele se manter na primeira liga. Deu um péssimo exemplo aos jogadores. É pá, perdeu as tribeiras porque achou que estava a ser prejudicado. Se calhar com razão, não interessa, não é o que estamos aqui a discutir. Mas em vez de manter o controle e dar o exemplo à sua equipa, não. Foi expulso e não vai estar no banco em jogos decisivos para ficar na primeira liga. E a pergunta que eu faço é, agora aquilo corre mal, ele vai ser despedido e ainda é imunizado porque foi despedido. Portanto, aqui chapou ao Ruben porque propôs ou propuseram-lhe desafios, objetivos, ele não cumpre e ele diz-me o lugar está à disposição. Acho que ele aqui esteve bem, como acho que era desesperado a ele, sinceramente. E já agora, para ti, o melhor é quem chega ao final com mais pontos ou nem sempre é assim? Muitos veem isso, não é? Mas tu, não, não é como essa, tu e como jogador, como gajo que está no futebol, podes passar à próxima imagem, Bruninho, vais perceber o porquê e de qual é que estamos a falar. Isto é um treinador que é dono de uma raça inacreditável. Espera, malta, o Bruno, mas não é o nosso Bruno, é o Oroninho, o designer, está ali a entrar, quer para não pensarem que o homem agora está aqui aziado e está lá atrás. Não, o Bruno não está mesmo cá. Mas esta imagem que aqui o Bruninho nos pôs é de um treinador que tem uma raça inacreditável, estamos a ver o Sérgio Conceição a apontar para o símbolo, isto deve ser no Estádio da Luz ou coisa assim, não sei, ele faz isto inúmeras vezes, não interessa. Sim, e bem, pá, eu gosto de ver isto. Claro que sim. Eu também gosto de treinadores com raça, atenção, não vou estar aqui a… Vivem a causa neste caso, obviamente que ele vive, pronto. Mas na opinião dele, ele foi a melhor equipa e disse o melhor, eu não sei se está um discurso para fora, se depois para dentro diz diferente, mas eu disse quem foi a melhor equipa, neste caso, fomos nós. Tu, enquanto um gajo está lá dentro, que vive o teu jogo e o teu futebol, acreditas que nem sempre ganham o melhor ou és daqueles pragmáticos e dizem, não, eles saem mais pontos, eles foram os melhores? Às vezes estou, nem sempre, em cada jogo, pode jogar bem, bem, bem e no final perder. Vais fazer o quê? Eu sou desses, nem sempre, quem joga melhor ganha. O futebol é… Mas eu por acaso… Mas espera aí, e se tu fores lá 10 vezes, falhas e os outros têm um penalti e marcam? O futebol é complicado, é injusto. Certo, mas eu concordo que tu dizes quando é um jogo a dois, a questão aqui, e eu aqui tenho que discordar, é a opinião dele, mas tenho que discordar do que o Sérgio diz, porque, na verdade, o Benfica, até à quarta jornada, se não estou em erro, teve em primeiro, com a liderança dividida com outras equipas, a partir da quarta teve-se sempre isolado, até ao final, foi mais golos marcados, menos golos sofridos, epá, e quando são 34 jornadas, não é hipótese. Mas na história não há nada… Eu acho que o Sérgio está azeado, certamente, deve ter partido aquela porcaria toda, mas aqui não tem razão, epá, e pronto. Sim, e se tu olhas para a época do Porto, é muito uma montanha russa, e a do Benfica é muito estável, e chega aquele momento, Porto e Chaves, Abril, aquilo vai um bocadinho abaixo, mas depois voltam a recuperar e a coisa dá-se, portanto, acho que há uma regularidade do Benfica que eu não me lembro de ver. Mas olha, queria falar deste jogo do Porto, porque, epá, o Porto… Quando me deves calcular, eu não vi. Eu vi. Pois, imagino, não tenhas visto. Claro. O Porto fez aquilo que nós esperávamos do Porto. Foi entrar a matar. Sabiam que as probabilidades eram praticamente nulas, mas saíram de cabeça erguida, epá, e eu acho que isto é um exemplo para todas as equipas. É, certo. Não, é verdade, e há pala disso, o Porto não perdeu mais nenhum ponto depois de ganhar ao Benfica. O que significa? Que vou ter de pagar um almoço, um jantar, um sítio à tua espolha… Isto porque há umas semanas eu disse que o Porto já não perdia mais pontos. Foi depois de ganhar ao Benfica. De ganhar na Luz, e o Gui não acreditou, e pronto, e então perdeu uma refeiçãozinha. Estou cheio de dívida, não? Falei que hoje não podes, hoje não podes, estou cheio de dívida. Ah, podes? Hoje não podes. Ah, hoje não podes. Não, uma pessoa já marcava isso para hoje. Mais três semanas aí, por isso. Exatamente. Já estou lixado, mas pronto. Bem, é o que é. Mas eu não vi o jogo, o que eu vi que foi que o Porto logo aos dois minutos há um expulso, não vi, não sei se é bem expulso, se é mal expulso. Acho que eu não vou falar. É bem expulso. Muito bem expulso. Sim. Ah, eu não vi. Mas depois a verdade é que há um 0, há 2 0, há um 3 0 que é anulado, quer dizer, aquilo dava a entender que a dada altura eles iam mesmo ao 12 a 0 se fosse possível. Sim, mas depois foram, depois do intervalo, houve só mais um golo e aquilo acalmou, ou seja, também o Benfica dá 3. A 3 0 também o Benfica. Acabaram por perceber que não havia nada a fazer. Sim, acho que foi por aí. E digam-me uma coisa, tenho uma pergunta para vos fazer, acham que se houvesse mais duas jornadas o campeão era o Benfica? Boa questão. Ser o Benfica isto eu acredito que sim, não é? Mas não podemos tirar o mérito ao Porto. Exato. Sim. Epá, não sei, mas é uma boa questão. A verdade é que se formos ver as últimas jornadas, o Benfica teve 10 pontos de vantagem e foi perdendo, não é? É verdade que o Benfica, por exemplo, se anteestabilizou, mas vi a coisa muito termida para o Benfica. Pois, também eu. Portanto, esta é uma questão que nunca haverá resposta para ela, mas que deve servir para reflexão. Epá, eu acho é que todas as equipas têm muito a aprender com esta atitude do Porto. Que o Porto seja porque arranja um inimigo virtual, ou seja, porque arranja uma motivação extra de alguma forma, mas a verdade é que vão atrás daquilo que querem. Epá, e eles entram, a equipa entra em campo com uma vontade anormal, muitas vezes. E isso aí eu acho que é de louvar, acho que eles jogadores estão ali para isso. E isso é treinador, não é? Também ajuda. A parte da raça, do sangue... O sangue que o treinador dá antes do jogo, é bem importante, ajuda sempre. Tu consegues pesar a importância disso para um treinador que já não é tão na motivação e é mais na parte tática? Tu consegues pesar o que é que naquele momento vai fazer ganhar o jogo ou não? Ou é um cocktail, é uma mistura? É uma mistura de tudo. Acho que é uma mistura, como tu falaste. Porque lá está, não vejo o Roger Smith com esta motivação, que se calhar também tem, mas este ano o acesso ao balneário foi mais reduzido. No grupo que temos partilhámos um vídeo que eu acho que é retirado daquela série, documentário do Manchester City, que está no Prime Video. No Prime Video, sim. E então o Guardiola, a dar a entender aos jogadores do City, que estavam com muita posse de bola e tal, mas que não estavam a ser incisivos para marcar o golo. Eu lembro disso. E aquela forma de falar é impossível ficar indiferente. Mesmo um soneca no balneário é impossível ficar indiferente. E portanto aquilo sobe-lhe o sangue. Não há hipótese nenhuma, não é? E eu acho que é isso, esse tipo de discurso nem todos são capazes de fazer, mas eu acho que funciona. Olha, e já agora pegaste aí no Guardiola e no City, vamos ter FA Cup agora no sábado. Vais lá ver ou não? Já vou lá ver? Não há bilhete, senão já lá estavas. Não, não. Aproveitar com a família. É, mas o que é que tu achas que vai acontecer neste jogo? Acho que o City vai dar uma tocada. Achas? Achas? Eu por acaso estou curioso para ver, não? É muito difícil. O City está muito... Não, sem dúvida, é o favorito, mas não sei se... não sei. Eu acho que o United tem estado bem nos últimos jogos. Estou muito curioso para ver. Vai ser bom jornal, vai ser bom. Eu acho que por acaso... Descobriu o veículo Lidora novamente, agora com a idade que tem? Sim, não sei como. Mas a verdade é que... não, isto é a magia do futebol. É que de repente o Casabiro tem uma vida nova, teve uma época muito alta e baixa e de repente tem uma vida nova e vai com a motivação toda lá em cima. Só é pena que é contra o City. Pena para ele. Porque vai encontrar o City completamente motivado. Com um jogador chamado Alan. Mas temos o City a poucos dias de jogar numa final da Champions. Que é o grande objetivo do... Certo, mas eu não vejo o Guardiola abdicar de um troféu para poder ir atrás do... Não, e ele abdicar não vai abdicar. Até porque ele tem plantel para tirar o Manel e meter o Zé, não é? Falaste-me tudo. A questão é essa. Mas eu acho que o United... E aqui há que tirar o chapéu também ao treinador do United. Porque não deve ser um tipo fácil. Mas que chegou ali com uma missão de limpar. E limpou. E limpou. E um dos que limpou nem campeão conseguiu ser. Certo. O Cristiano não conseguiu ser campeão. Increível também. Ou seja, não é mesmo um ano e nós para a semana podemos falar disso. Do Cristiano, porque acaba por ser uma época para esquecer dele. Eu acho que o Cristiano, não sei se íamos falar, mas já que... A gente fala do Cristiano. Eu acho que o Cristiano não tem sabido lidar com uma coisa natural que todos os grandes tiveram, que é a idade mesmo. E pá, e todos nós temos que conseguir lidar com isso. Ele agora não conseguiu. Acho que ele é mais um... Se posso dizer, um abre-olhos. Que ele deve ter e dizer, é pá, estou aqui, vim para uma equipa que me pagou um balurde e não chegou para nós sermos campeões. Não, não, não. A verdade é essa. A verdade é essa. E não sei se isso pesa ou não, mas há de pesar. Na hora de ser contratado e toda aquela festa e depois nem campeão consegue ser. E nós conhecemos o Ronaldo perfeitamente para poder medir a asia que ele deve ter neste momento. Que foi chegar lá e não fazer nada. Sim, não deve estar bem. Ainda perdeu a taça ainda. Ainda perdeu a taça. Não, em termos esportivos foi um ano zero. É zero, é zero. Acontece. Mas em sentido inverso, o United teve uma recuperação fantástica. Ah pá, mas depois há o senhor que está aqui na televisão ao lado chamado Alland que é um extraterrestre que está a chegar. É normal, não é normal. Mas houve, não sei se viste uma declaração. Pode acabar com eles. O Gorillis a falar dele. Que o Gorillis gosta de beber uns copos e não sei o quê e assume sem problemas. E que diz que dá-se muito bem com o Alland, mas que são o dia e a noite, não é? O Alland trabalha 16 horas por dia, seja na crioterapia, seja na massagem, seja no ginásio, seja no campo, não faz mais nada que se não esteja a treinar. E isto é um bocadinho aquilo que estávamos a falar há bocado antes de começar aqui o podcast. Que é, pá, é a vida dele. É a vida dele e provavelmente vai durar até mais que os outros e com o sucesso que está a ter, não é? É um fenómeno. É mesmo. Olha, para falar, para passarmos já que estamos lá fora de uma final que também vai acontecer, quero saber as vossas apostas, a gente já lá vai bater jogo a jogo. Mas José Mourinho então vai ter o seu jogo com o Sevilha. Portanto, como nós falámos... Vai para a sétima final do Sevilha. Sétima final, ele tem seis em seis, não é? Em dez anos, sete finais. E ganhou seis. Ganhou todas, onde teve. Sete finais em mesas. Por outro lado, temos o Papa Taças que é o Mourinho. Mourinho. Ainda não tinha feito estas contas. Sete em dez. É absurdo. É absurdo. Mas o Zé provavelmente é a pessoa indicada para listar essa estatística aos andaluces. Deve ser, pelo menos. É, também acho. Mas o Mourinho já o enterraram não sei quantas vezes e ele lá está outra vez. A moral nunca acaba. É patrão mesmo. Patrão é patrão mesmo. Então olha, já que estamos no patrão, vou começar. Estava a dizer que sou o patrão disto tudo, mas não. Não, quero já mandar as apostas para o ar. Porque é assim, para mim, para mim, para mim, Roma 1, Sevilla 0, City 5, United 0. Porra, para mim é final? Você está maluco, meu. São finais. Na Playstation? Não, mesmo a sério. Mas está em futsal, é no futsal. Ele está a falar futsal. Não, não, estou a falar mesmo de futebol. Porra. Digo eu? Não, para mim. Eu tenho a ideia que nós já votámos isto a semana passada. Não interessa, fazemos tudo novo. Acho que posso me dar o resultado, não é? Não é? Eu podes, até porque eu não sei o que é que eu disse, portanto, eu vou dizer 2-1 para a Roma. Eu também conheço. E vou dizer 2-1 também, City 2, United 1. Bem, também digo 2-1 para a Roma e 3-1 para o City. É isso mesmo, é para tocar, dá para não? Não, é uma batucada de leve só. A batucada é a partir de quanto? 4-0, por exemplo? 4-0. E banho, escolado mesmo, forte e feio. Isso é uma batucada forte. Olha, estamos aqui a chegar aqui à parte final do nosso programa de hoje, meio diferente, já meio em rescaldo, já com menos coisas para falar, mas há aqui um tema que é incontornável, que eu, por acaso, gostava de te pôr nessa situação se tu lá estivesses, mas como é que é estares a dois pontos de ser campeão? Imagina, isso podia ter acontecido com o Bifica e de repente, ui, meu Deus, de repente a imagem dá o Bayern a levantar o título e aqui fica tudo congelado. Imagina, lá-me. E o jogo deles ainda acabou primeiro, visto eles a ver o jogo pelo telefone. Deve ser duro, meu. Como é que é possível, pá? Deve ser muito duro. Vocês acompanharam a recepção dos adeptos ao Borussia? Atenção com o Bayern. Coisa inacreditada. O Bayern, há muitos anos, teve um dissabor semelhante que foi perder uma Champions contra o Manchester United. Há dois a um, de tempo de sem sequer. Beckham e não sei o quê. Se não se quer o Marca 2 ou 1. Portanto, eles sabem o que é que é. O Dortmund, eu acho que quem gosta de futebol gosta do Dortmund. Porque, pá, esta paixão dos adeptos, mesmo perdendo e estando ali até ao fim, é inacreditável. Eu adorava que o Dortmund tivesse sido campeão. Primeiro para dobrar um bocadinho o gelo, é sempre o mesmo, já estamos todos cansados. Mas, por outro lado, quem ganha isto 11 vezes, o que é que há mais a fazer? Quer dizer, numa época em que eles vacilam, conseguem na última jornada dar a volta, às tantas parece que aquilo está feito para eles, não sei qual é que é a motivação para uma próxima época, para partir para isto. Porque o Dortmund conquista a liderança na penúltima jornada e depois a jogar em casa perante os seus adeptos, não consegue vencer o jogo. Pá, muita pressão. Não é fácil. Eu não vi, eu não vi o jogo. Eu não vi. Do Dortmund eu vi. É melhor estar a ver do que estar lá, não é? Porque estar lá deve ser bem doloroso, meu Deus. É um jogo definitivo. Eu, por acaso, já vou-vos confessar. Estacionei o carro, começo a ver, não, comecei a ver em casa. Eu, ui, 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 ui. O Bayern já ganha. Ui, 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 ui. O Dortmund já aperte. Ui, ui, 2-0. Queres ver? Então começa tudo a mandar as tabelas. Oh, vocês estavam aí todos, 38, 38. Vão lá ver o que é que está a acontecer na Alemanha. E eu, ui, ui, olha-me a estar a falar disto. Começaste a pensar que ia acontecer o mesmo. E de repente, se eu não estou em erro, o Bayern empate, o Bayern sofre o empate, certo? Um a um. Sim. Ah, calma, estão a ver, está a dois jogos, não é só um. E o Borussia está campeão naquele momento. Teve ali uns minutos. O Borussia era campeão quando estava a perder e a batata, não, era o Bayern campeão. Sim, sim. O Borussia continuava a precisar do empate. Assim é o quê? Bem, eu vou, estou aí para o estádio, de repente estaciono. E era a Marta, bora, e eu não, não saio daqui. Telemóvel a dar o jogo. Então, mas porquê? Não, isto tem que acabar, porque eu já estou a sentir aqui os hastos muito marados hoje. Portanto, calma, pá, e de repente quando o jogo acaba e eu fico, como é que é possível no futebol, imagina que daqui a bocado vamos lá para dentro e o Santa Clara a querer dar tudo, mete um zero, aí depois dois zero e começa a ficar tudo nervoso. Calabra-se. E eu a pensar, será que isto está a mexer com a cabeça dos jogadores? Bruno está a levantar a mão, queres falar, Bruno? Ah não, espera, houve convocatória da seleção. Houve convocatória da seleção? É isso que ele está a querer dizer? Olha, eu confesso que ainda estou um bocado anestesiado com os festejos, portanto, nem me lembrava disso, mas há uma coisa que eu tenho a dizer. Acho uma afronta ao Florentino não ter sido chamado. Não tenho mais nada a dizer sobre isto. Eu, por acaso, acho que a selecionadora, não sei se vem com uma missão, se lhe foi dada alguma missão, mas acho que há aqui uma continuidade e a gente precisava de uma rotura. Eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol está a adiar uma coisa importante que é, tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. Chamar mais jogadores ou assim? Chamar mais jogadores, mudar um conjunto de coisas que eu acho que não estão a ser feitas. E pá, e as convocatórias parecem-me mais do mesmo, que era aquilo que nós criticávamos e não sei, pronto. Eu não sabia que o Florentino não tinha sido, é um bocado estranho, de facto. E eu não conheço a surpresa. Totti Gomes. Totti Gomes. Totti Gomes, não sei se vocês conhecem, se tem alguma coisa a dizer do jogador, para quem não conhece como eu. Pelo menos aquilo que eu vi, nos últimos jogos no Wolverhampton, é um lateral esquerdo, ou até pode jogar central, ou linha 3, como o treinador gosta de jogar de linha 3, ele também se adapta lá, e aí bate-se bem, muito bem. É? Mas é mais um Rafael Guerreiro ou é mais um Nuno Mendes, imagina, que ele está mais perto do quê? Desculpa lá, fui de um extremo ao outro. E aí? É diferente. O gajo é forte. Nuno Mendes eu joguei contra o gajo também, se putas chato. Chegaste a jogar contra Portugal, não foi? Muita potência, não é? Se putas chato. Muita potência. Como é que foi jogar contra Portugal? Ah, foi. Foi, foi uma touca. Isso foi correr atrás da bola. Levaste-te com eles todos ali para o teu lado, ainda por cima, meu? Puta. Estava cansado. Já nem sabias para onde é que viste virar, meu? Estava cansado de meter o Rafael Leão do meu lado e disse, hoje vou morrer, hoje mesmo vou arrumar as botas. É a minha reforma, já. É, é difícil, é muito. Esquece, ainda por cima o Rafael Leão está mesmo um animal, meu. O Leão está mesmo um animal. Quando ele mete aquela bola para a corrida, meu, esquece-me. Eu pensava que era rápido, afinal. Esquece. O gajo parece uma gazela, meu, tenho perna até aqui. Perna longa. Não é, pode ser. Puto. Mas, já, jogar contra Portugal é difícil. Mas foi especial. É especial, é. Claro. Já, de repente, estavas lá, olhas à volta, é... Em casa. Olha, eu ouviro o hino. É uma cena estranha, não é? É, estranha. Está do outro lado. Mas estava assim, de surra, não é? Claro. Normal, mas é impossível esquecer. É, foi mais foi o espetáculo. É, mesmo. Olha, já agora, o que é que reserva esse futuro? O meu? Já. Bem. Também 32 anos, um central, ou 33? 32, 32. 32? Calma. Um central vai até aos 40, por isso ainda tens aí 8 anos para jogar a bola. É, se me cuidar, como estava a falar com o nosso colega aqui, se me cuidar e continuar a me cuidar e manter lesões, que isso aí é que é a parte difícil dos jogadores quando tiver lesões no final da carreira, se eu não tiver essas cenas e me cuidar bem, vou jogar até aos 40. Depende, no Catar ainda jogo até aos 40. É sério? Porque a minha cabeça também não está para sair de lá mais. É disso que eu te ia perguntar, a tua vida vais ficar ali, não é? Já estás lá quantos anos? 10? 13 anos. Já estás há 13 anos? Não. Ou seja, se ficas até aos 40 a jogar, mais 8, portanto 21. Não é? 21 anos no Catar, já não sais. Ah. É óbvio. Continuas ficar a ter de boa família, não é? Os teus irmãos, isso. Não, meus irmãos, isso, meus amigos, isso aqui. Mas se apanha o avião e vão me visitar. Claro, óbvio. Mas eu não tenho os planos de ficar lá a viver. Acontecer do futebol, quero continuar no futebol. Mas não como treinador, eu não tenho paciência para isso. Mas na parte diretiva? Yeah. Assim mesmo. Quer, tipo, formação, ser diretor da equipa mesmo. Estar próximo da equipa principal ou mais próximo da parte de agenciado? Do tudo. Não, não, não. Principal, estar com a equipa. Ligado ao clube. Ligado ao clube ou mesmo... Tu podes ficar ligado à federação, não é? Sim, sim, sim. Isso que eu tenho e quando saí da seleção, eu comecei a estudar e voltar a estudar e ter... Também ser empresário acho que não custa, né? Só meter um jogador e assinar o papel. A parte depende, parece simples, mas... Mas é difícil, é. Mas eu quero estar mesmo ligado ao clube e trabalhar com os miúdos e ajudar os miúdos. Estar mesmo ligado ao clube ou à federação, trabalhar na seleção e... Planos para voltar para cá mesmo é... Os filhos também são de lá, são catários e... Nasceram lá ou não? Um nasceu, o outro nasceu cá. Ok. O outro nasceu cá, já tem a nacionalidade. Pois, claro. O outro nasceu lá. Teu filho. Ganhou logo, assim. Exato. E eles gostam de estar lá, a minha família se sente bem lá. Mudar o... Mudar para quê se tu estás bem. Não, claro. Sem dúvida. O meu plano é continuar lá e... Graças a Deus tenho tudo lá. Minha família está bem. Não tenho muitos planos para vir aqui, só mesmo de férias e tratar de algum assunto ou outro. E onde é que és que essa marca que está aí ao peito, que eu sei que está ligada em Triscati... É. Fazes parte dela? Minha, faço parte dela. Há-te fazer parte do teu futuro também? Não, isso sim. Se Deus quiser, eu vou trabalhar e vou fazer tudo. O Mr. Bruno... Ah. O Bruno está acanhado. Não liga. Ele nem falou do futebol brasileiro, não sei se reparaste. Pois não, pois não. Ele mandou umas mensagens. Ele mandou umas mensagens. Daqui a bocado já o imito. É? É. Mas faz com os braços e tudo e aquela cena sua daqui é para ver que tens o mesmo impacto que ele. E o Mr. Bruno deu-me essa confiança, falou e deu-me essa oportunidade para fazer parte desta caminhada e sinto-me feliz. Não estou cá, mas tenho aqui o Mr. Bruno, o meu amigo Alex, que é o meu puto... Tropa? Não, mais que tropa. Mais que tropa? Mais que tropa. O meu braço direito mesmo. E Alex, o gajo não é bom entrar com águas, meu. Uma vez tivemos aqui um problema com ele, não estás bem a ver. Aí o Alex ia mandando o estúdio abaixo. Esse é atrapalhado. É mesmo. As histórias que eu tenho que assim... Ia mandando o estúdio abaixo, pensávamos que tínhamos que ficar na rua gravando. E é só para te dizer uma coisa. Neste momento, é ele que está a picar as câmaras. Portanto, se isto ficar uma merda, atenção. Não, nem eu. Nem eu. Aí eu também saio. Tu és um lixo. Este gajo é um lixo. Este gajo é um lixo. Esquece. É mesmo lixo. E aí, continuando, tenho plena confiança e estou com tudo para ajudar a Chloe a subir e acho que vai dar um boom, se Deus quiser. Se todos ajudarmos, acho que vai dar certo e como vou estar... Minha vida vai ser largo. E eu disse, como tenho aqui uma amiga e tenho o Mr. Bruno e confio plenamente neles e por isso vou entregar o que eu tenho para fazer e o que eu puder ajudar no pisto crescer, vou estar sempre presente, mesmo tanto de longe, como eu disse... Sim, eu tenho que estar na Chloe um crescimento grande. Sim, e se Deus quiser, as pessoas vão começar a apostar e os clubes ou qualquer coisa. E tu já sabes, este aqui eu não posso falar pelo Bruno porque ele não está cá, mas vou falar na mesma. Fala, Fala. Estás, sempre que cá vieres e quiseres falar, vens falar connosco, acho que aqui esta mesa com estes microfones, faz sentido que assim seja. Não gosto muito de falar, mas falas boas, estás tranquilo aqui connosco? É, mas é um prazer estar aqui, deixaram-me à vontade aqui. Por isso, sempre que achaste... É que já perdeste 3 horas da tua vida connosco, não sei o que paraste. Vens fazê-lo connosco. Já estamos com quanto tempo? Não sei. Uma hora? Ah, está bom. Ah, uma horinha está bom. Ah, uma horinha está bom. Não, o problema é que o Bruno... Não existe o tempo que o Bruno nos leva dessa... É verdade, só que o Bruno era mais 40 minutos. Não, era 40 minutos que ele começava a falar. Tem uma atitude a falar e isso aí. Alex, queres vir aqui e dar uma palavra ou não? Ele tem uma palavra. Tu queres ficar aí atrás? Não, dá-lhe o Bruno. Não gosto direito. Não quero, o gajo não quer. Não quero ter coisas vir a mim. Não queres vir aqui e dizer uma palavrinha, pá? Não, toque aí, mano. A malta só ouve falar no Alex, a malta só ouve falar no Alex e não o vê. Anda cá, pio. Anda cá, pio. Já está a pensar por todos nós. É tranquilo, meu. É uma coisa fixe. Ele faz-te uma pergunta, mesmo que seja difícil, tu olhas para ele e ele vai a seguir, vai dizer. Deixa eu assumo. Já. Hoje é o capitão disto. É mesmo. Olha. E a posse. Ah, hoje não os achas como leiro, nem nada. Não, porque pá, isto hoje foi ligeiro. Hoje não levei-me-te a porrada. Estão aqui... Não, ainda levaste-te uma camisola do Benfica. Exato. Hoje é o meu dia de sorte. É a melhor para mim é que lhe podes dar-me. Recebemos aqui uma mensagem do Mr. Bruno, que não está cá. Um grande abraço para ele. Fazes muita falta e já agora vou ler aquilo que tu mandaste. Então? Não, lá no Brasil aquilo é fora do normal. Olha o Botafogo do Luís Castro, vence Américo Mineiro por 2-0 e continua na frente com oito jogos, sete vitórias e uma derrota. É fora do normal. É isso! Fora do normal mesmo! Esquece! 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 Calma, Bruno! Agora faço uma pergunta. E o Palmeiras? Eu respondo. O Palmeiras empata no Mineirão contra o Atlético Mineiro 1-1 e soma 16 pontos. Acho que são 16 pontos. Olha, o que é que tu achas do Abel? O que é que tu achas do Abel? Empatou agora, portanto, terceiro empate consecutivo para o Brasileirão. Do Palmeiras? Exatamente, o Palmeiras empatou. O Cruzeiro de Pepa foi empatar no Maracanã contra o Flamengo 1-1 e baixou para o 6º lugar. Por fim, o grande treinador Renato Paiva, perdeu, perdeu, perdeu fora contra o Internacional 2-0 e está no lugar acima da água com sete pontos, sete pontos acima da água, portanto é isso, o futebol brasileiro em alta, treinadores portugueses lá fora em grande. Tu quando encarnas o Bruno, ficas mais expressivo também, não sei se já reparaste. A sério? A sério? Gostei da atitude. É isso? Gostei da atitude. É isso? Bem, já deve ter ido plantar batatas e cebolas, portanto, neste momento já estamos aqui a ouvir a música das despedidas. Tem mais alguma coisa para dizer? Deixa-me só perguntar-te. Pergunta, mas vais responder? Não. Ótimo. Vamos ter um podcast sobre um apanhado da época toda? Exatamente, exatamente. Eu acho que antes de termos isto um bocadinho na gaveta e de percebermos o que é que, como é que vai ser a temporada 1, portanto que isto foi um projeto piloto, podíamos fazer aqui um resumo da época para a semana. Acho bem. Bater aqui o melhor 11, o melhor 11 daqueles, já sabes como é fácil. Os 11 do Enfica. Não, o guarda-redes não do Enfica. O guarda-redes não vai ser do Enfica. Tenho que esperar para ver. Podíamos falar das desilusões. Exatamente. As surpresas. Mais ou menos. Uma coisa mais curtinha, mas aí a bater mais galinhas. E a gente está neste dia também, não? Pode haver. Coisa linda. Pois diz isso, olha que o Roró vem cá também. Ah, vou ver. Nem que eu fui quando é atrás das câmeras, já me deu o olho e tudo. Estou aí. Olha, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos por nos terem ouvido, mas não vamos embora. Sem tu dizes obrigado às pessoas também. Isto também é teu? Eu ia dizer, mas tu... Pronto. E sem o Roró fechar o programa, vai ser ele. Malta, eu tiro-vos o chapéu de continuarem a ver e a ouvir, porque como eu disse, eu não faço, eu não ouço nem vejo. Portanto, é incrível vocês continuarem a ver. Mal sei. Ela tem na televisão de casa de 75 polegadas V. Portanto, não digam. Atenção, atenção. Isso é o Bruno. Tenho provas. Isso é o Bruno. Tenho provas. Tens provas? Tenho. Ouvir dizer que a tua mulher gosta de ver. Não. Ela está sempre a ver, é verdade. Exato. Ela está sempre a ver. E para te rasgar tudo. Certo. Isso é o normal. De qualquer forma, há provas em como tu és um fiel seguidor do nosso programa. Ele é tão vaidoso que adora ouvir-se ele próprio. Inúmeras vezes. Mas atenção, enquanto ele ouve duas, o Bruno ouve quatro. Dá tudo em tudo. É verdade. Olha, Rojo, obrigadinho. Foi espetacular mais uma vez. A tua abertura e a tua passagem de informação. Porque nós adoramos futebol acima de tudo. E ouvir pessoas como tu é, para nós, é mel. Obrigado eu pelo convite. Foi um prazer estar aqui. E para a semana eu volto. E mais para trabalhar atrás das câmaras. Ora, és bem-vindo. E quero dizer a todos para seguirem o MataMata no YouTube. No YouTube ele sem fazer o sininho. Já. Tem que alinar o sininho. Exato. Subscrover. E no Spotify também. Em breve no Instagram. Apple Podcast. Sigam o pessoal e vão curtir. E foi um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Rojo. E como o Pedro Rojo disse hoje. Never give up. Nunca desistam dos vossos sonhos. Está aqui uma prova disso. Portanto, lutem, lutem, lutem. E nós por aqui fazemos o mesmo. Grande abraço. Até para a semana. Estamos juntos. Fomos. Bye, bye.